São 12 horas e 22 minutos, Ronda Policial do programa agora tá começando. E depois de uma denúncia anônima, a polícia militar de Anori apreendeu na tarde desta quinta-feira cerca de duas toneladas de drogas, fuzis e munições dos fuzis. Os entorpecentes foram encontrados na comunidade de Cuxuara, zona rural do município. Quem traz os detalhes pra gente é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia. Nesta tarde de quinta-feira, por volta das três horas, depois de uma denúncia, a polícia se deslocou até a comunidade do Cuxuara, na zona rural do município de Anori. Chegando ao local, visualizaram a canoa dos traficantes escondida no meio do matagal, onde os policiais fizeram cerco pela mata e surpreenderam os traficantes que estavam em terra em um acampamento na mata, que ao perceberem a chegada da polícia, houve troca de tiros. Os policiais conseguiram avançar e tomar o acampamento e os traficantes conseguiram empreender fuga, deixando para trás um fuzil AR-15, um fuzil M16, munições e drogas que estavam em uma canoa com motor de polpa. E foram apreendidos aproximadamente duas toneladas de drogas, entre skunk, oxi e cocaína. Toda a droga foi conduzida em um caminhão baú para o primeiro GPM de Anori. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruno. A gente viu ali uma observação em um dos sacos. Leche Imperial. Já sabe que vem de um dos nossos países da Tríplice Fronteira. Já sabemos de onde vem essa droga. Já tem suspeito de onde vem essa droga. Agora a polícia vai tentar... Olha aí, ó. Olha aí. Leche Imperial. Quer dizer, é de um dos países de língua aí que fala espanhol. Então a gente já sabe aí que é da Tríplice Fronteira essa droga. A polícia vai investigar para saber direitinho qual foi a origem, de onde vem, de quais desses países que vem essa droga toda aí que vai ser incinerada daqui a pouco. A Polícia Civil do Amazonas cumpriu o mandado de prisão da Libyan Fabrini, autora do homicídio de uma jovem de 17 anos. A adolescente foi torturada em morta a pauladas e em seguida teve o corpo carbonizado em uma lixeira na zona norte da cidade. Quem traz os detalhes e conta pra gente essa história absurda é a Mariana Rocha. Mariana. Olá, Márcia. Olá, Bruno. Muito bom dia. Olha, agora há pouco foi a apresentação aí da Libyan Fabrini Barauna Veras, de 26 anos, que é acusada de ter matado em julho deste ano uma adolescente de 17 anos. Eu converso aqui com o doutor Torquato Moser, delegado adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Foi uma morte por motivo fútil, né, doutor? O que aconteceu em julho durante esse caso? Então, na verdade, inicialmente, houve, por parte de duas pessoas, Adriana e Fernando, a sua autoacusação assumindo a autoria do delito, mas com uma história inicialmente fantasiosa, que a morte ocorreu ali por ciúmes. E somado aos processos investigativos a este depoimento, chegou-se à conclusão que não, que aquele depoimento simplesmente era uma história de cobertura para que Libyan Fabrini não aparecesse no delito de homicídio como autora e executora, onde, na verdade, a motivação do crime se deu em razão de discussão entre Libyan e a vítima acerca de uma postagem no Facebook de uma foto com uma arma. Isso foi o que gerou toda a discussão entre as partes, né, onde Libyan determinou que Fernando e Adriano a chamassem para a região da Fazendinha para que ali fosse para o seu leito de morte, né, onde naquele local a mesma vítima foi torturada, esfaqueada, escalpelada, e depois houve-se a tentativa de que a mesma fosse enterrada, mas algo que não foi completamente realizado com sucesso, então eles decidiram que era melhor que se queimasse a vítima para que se não deixasse nenhum vestígio no sentido da identificação da vítima. O que acontece com ela nesse momento e com os outros dois participantes? Bom, no que toca a Miriam, o mandado de prisão foi cumprido, né, ela vai descer a cadeia pública, no que toca a Fernando e Adriano, os mandados e continuos em aberto, né, porém os mesmos já estão com a autoria assumida do delito, já que os mesmos confessaram a morte, só não contaram ao nosso entendimento a versão verdadeira dos fatos. Tá certo, doutor Torquato Moser, muito obrigada aí pela sua entrevista. Márcia, Bruno, agora há pouco ela foi apresentada e olha, mesmo não sendo de menor, ela tem 26 anos de idade, o advogado não permitiu a exibição da imagem dela. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, que fala com essa cara também de indignação, porque ela, repórter como é, e já viu de tudo aqui nessa cidade, a gente viu uma sessão de horror. E quando a gente vê uma pessoa cometer essas atrocidades, cometeu com uma menina de 17 anos, por um motivo fútil, a gente questiona do que é capaz a natureza humana e se essa natureza pode se modificar para voltar a ter humanidade, porque essa menina não tem humanidade, não. Abusada, agrediu uma repórter... Lá na apresentação, o advogado ainda tentou intimidar todas as pessoas ali, a imprensa, ou seja, vai pagar pelo que fez, né? Tá presa. Bonitona, bonitona, gaiata. Vamos lá conversar com o Júlio, vamos amenizar aqui essa notícia, né? Vamos amenizar, porque a gente vai se despedindo. Ei, é, vamos encerrar, né? Calma, a gente vai se encerrar, a gente vai encerrar aqui. A gente vai se despedindo. Bruninho e eu voltamos a sexta-feira. Eu queria desejar Feliz Natal. Ah, deseja, vai. Eu devo passar aí, não brinca, colega. Pelo amor de Deus. Feliz Natal, amor, muita sorte, muita paz. Eu também. Muitos Jesus no coração pra você de casa. Mentira. Muito Deus, muito amor, muita família nesse momento. Que a gente possa estar segunda-feira aqui. Segunda-feira aqui. Não, a gente vai estar na terça. É, terça-feira. Que Mariana Rocha apresenta segunda-feira aqui sozinha também, tá? Tá bom. Olha só. Beijo, gente. Juliano Rodrigues. Agora chora. Agora chora, busca autoral de Juliano. Isso, olha que legal. E vai cantar agora pra gente encerrar o nosso programa da comunidade. Quero mandar um beijo pro Júnior do Freitas. Como é o nome? Júnior Freitas. O Júnior Freitas, lá do Alto Pestas e tal. Pessoal do meu fã-club aí. Pessoal do Grupo Simões. Porque a gente faz jabá, a gente ajuda o cantor a fazer jabá também. Rapaz, tem fã-club aqui. Feliz Natal. Muito obrigado, Márcio. Feliz Natal pra todo mundo. De Goubel. Beijo. E vamos de música, agora chora, valeu? Giseu, ano que vem tu me paga. Agora não chora de verdade não, gente. Vem. Porque apareceu na minha vida prometendo fantasias, amor de ilusões. Perdi meu tempo com desilusões, achando que era pra sempre. Mas o pra sempre um dia acaba. Vem comigo assim, ó. Lembra de todos os planos que a gente fez. Não são mais seus. Agora quem não quer sou eu. Deixa de ressentimentos não dá mais. Coração aprendeu. Agora chora. Vem. Eu não te quero mais. Vê se só me dá minha vida e me deixa em paz. Coração já cansou de sofrer. Pra mim você já deu. Chora. Eu não te quero mais. Vê se só me dá minha vida e me deixa em paz. Coração já cansou de sofrer. Pra mim você já deu. Oh, oh, oh. Vem comigo assim, ó. Lembra de todos os planos que a gente fez. Não são mais seus. Agora quem não quer sou eu. Deixa de ressentimentos não dá mais. Coração aprendeu. Agora chora. Vem. Eu não te quero mais. Vê se só me dá minha vida e me deixa em paz. Coração já cansou de sofrer. Pra mim você já deu. Chora. Eu não te quero mais. Vê se só me dá minha vida e me deixa em paz. Coração já cansou de sofrer. Pra mim você já deu. Oh, oh. Chora.